Música Maravilha! Você está no programa A Nossa Escola Dominical e que alegria, olha que bênção de Deus juntos, iniciando hoje mais um trimestre. Uma grande oportunidade que o Senhor Nosso Deus nos dá para aprender mais de Deus na Escola Dominical com a Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando, meus irmãos, há 105 anos a Bíblia Sagrada, a Assembleia de Deus no Brasil, fortalecendo a família na Escola Dominical. É através das Escrituras Sagradas que estamos fortalecendo as nossas famílias. Neste trimestre em especial, nós estamos estudando um tema da Bíblia, né? Crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. Um conteúdo maravilhoso, uma bênção de Deus, um projeto de vida. O que você precisa saber, o que é essencial que saibamos para crescer, para amadurecer e poder servir mais e melhor o Senhor Nosso Deus através das Sagradas Escrituras é o que nós vamos aprender neste trimestre. Serviço, perdão, crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. Vai ser uma grande bênção. Olha só, vou dizer só algumas lições aí que nós vamos aprender durante este trimestre. Jesus, o modelo de crescimento, o desafio de crescer, a caminho da maturidade, além das verdades fundamentais, evidência, as provas da maturidade cristã, Deus um dono absoluto, somos mordomos de Deus, mordomia física, moral e também espiritual, mordomia da personalidade, administrando tempo e talentos, também mordomia financeira e o serviço integral do cristão. É um panorama dos temas, das lições que nós vamos aprender neste trimestre juntos, através da Rede Boas Novas e através do Espírito Santo de Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos começar com uma lição maravilhosa chamada Crescimento e Maturidade do Cristão. Então, pegue lá a sua Bíblia, o texto áureo encontra-se em Efésios, no capítulo 4 e no versículo 15. Olha só, Efésios, capítulo 4 e versículo 15. Vamos iniciar a primeira lição, então. Crescimento e Maturidade do Cristão. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ela é muito forte, esse versículo. Olha, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E a verdade prática diz assim, o alvo de Deus é que cresçamos espiritualmente. Também acompanhe a leitura bíblica que encontra-se em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 até o 15. Diz assim, e ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profetas, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, A perfeita varnoidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça Cristo. Maravilha! Que bênçãos de Deus e que oportunidade nós vamos ter hoje, nesta aula, crescer, crescimento e maturidade do cristão. Durante todo o trimestre, nós vamos comparar o crescimento físico, nasce o bebê fisicamente, mas também nasce, também, de novo, o homem espiritualmente. Então, vai ser muito comum essas comparações entre o crescimento físico e também o crescimento espiritual. Nós vamos poder lembrar, né, como é maravilhoso crescer o nosso tempo de infância, a época agitada da adolescência, os sonhos, os projetos, a força da juventude e também da vida adulta. E também colher os frutos já na idade madura. Assim também é na vida espiritual e é este o tom da aula de hoje. Fique com a dica do professor e nós já voltamos com a aula. Olá, querido professor! Estamos iniciando mais um trimestre com a revista Crescimento e Serviço do Cristão. Você tem a oportunidade de fazer um panorama de todos os temas com seus alunos e identificar qual lição vai causar mais curiosidade a eles. Aproveite para estimular-os a ter a sua revista e a sua Bíblia em aula. O objetivo desta lição é identificar a necessidade do crescimento e as etapas. E, principalmente, saber que vem de Deus a inspiração e a motivação para o crescimento saudável, físico, mental e espiritual. Uma excelente aula e nós nos vemos na Escola Bíblica Dominical. O Programa de Educação Cristã Continuada é a mais moderna ferramenta de estudo sistemático da Bíblia, podendo ser aplicado na Escola Dominical, células missionárias, cultos domésticos, entre outros grupos pequenos. Um currículo completo, baseado nos melhores cursos de teologia, contemplando e preparando o aluno nas áreas de prática ministerial, estudos bíblicos, desenvolvimento espiritual, evangelismo e missões. Doze temas, 156 lições. Ao final de três anos, estudando uma lição por semana, o aluno tem direito a um diploma do curso em Teologia Básico na Escola Dominical. E para os professores, suporte especializado, livros e leituras complementares para uma aula completa e dinâmica. Para saber mais, acesse educaçãocristãcontinuada.com.br ou ligue 091-3110-2400. Programa de Educação Cristã. Aqui tem mais de Deus. Programa de Educação Cristã. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos estamos iniciando e iniciando muito bem um novo trimestre. Juntos vamos aprender crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. É um projeto de vida. É o que você precisa saber para a sua vida, a vida toda. É algo maravilhoso que juntos nós vamos aprender nesse trimestre. Hoje nós vamos juntos conhecer e aprender a lição número 1, crescimento e maturidade do cristão. Você tem a sua revista? Acompanhe comigo na página 6, no início da revista, o panorama da aula de hoje, o nosso plano de voo. Tópico 1 é crescer é normal. Destinados a crescer, ciclo de vida e também desenvolvimento. Tópico 2, crescimento espiritual, necessidade de crescimento, padrão de crescimento e também potencial de crescimento. E o tópico 3, destinados à maturidade. A razão e o propósito disso, em busca da maturidade e para a vida de Jesus. E ao final, sempre, uma aplicação pessoal para a minha vida e para a sua vida. O Senhor nosso Deus espera que não sejamos somente ouvintes ou então telespectadores da palavra, mas praticantes. E o que eu acho fundamental e muito gostoso, prazeroso, neste estudo. Você entende no campo das ideias, mas já sai com uma aplicação espiritual, uma aplicação pessoal, algo que você já pode fazer ainda hoje e nisso tudo o nome do Senhor seja glorificado. Para enriquecer ainda mais a aula de hoje, nós temos a participação do nosso querido pastor Elvis Ribeiro. Pastor Elvis é coordenador da Missão com Adolescentes da Assembleia de Deus em Belém. Seja muito bem-vindo, pastor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos que estão ouvindo e vendo aí a nossa Escola Dominical. É um prazer estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Maravilha. E o Senhor trabalha com adolescentes, tem essa vivência com adolescentes, pai de família. Durante toda a revista, nós temos a oportunidade de nos compararmos com adolescentes não físicos, mas adolescentes espirituais, físico e espiritual. Bebê espiritual e bebê físico também. Então, a nossa vida é de nascer e crescer. Então, crescimento e serviço do cristão. Então, o Tópico 1, já falando sobre isso, pastor, crescer é algo que é natural. Olha, isso é fantástico. Deus fez o ciclo vivo sempre, né? Então, esse ciclo está acontecendo há milhares de anos. Uma das coisas incríveis da criação de Deus é que Ele fez os ciclos simultâneos, né? Está nascendo, está amadurecendo, está morrendo. Isso tanto na natureza quanto nas pessoas, nos seres vivos, né? E é muito interessante falar sobre isso, porque tanto como homens, nascemos, passamos a face da infância, adolescência, a juventude e até chegar à vida adulta, à maturidade. Também, isso acontece na vida espiritual. E é muito legal falar sobre crescimento e maturidade cristão, porque a gente consegue entender um pouco desse ciclo, né? E é fantástico, eu gosto disso. E nós temos uma... nós podemos sempre comparar, mas sempre tem também uma grande diferença, né? Se nós pegar lá no início, lá em Gênesis, no capítulo 1 ainda, né? Nascer, crescer, amadurecer e multiplicar-se, né? Na vida espiritual, a gente também nasce, cresce, se multiplica. Na vida física, a gente morre, mas na espiritual, não, né? Não, não. Tem... muitas coisas têm semelhança, né? Mas, quando se fala do espiritual, o que muda é o final, né? Porque o final, a gente tem uma vida eterna com Jesus. Agora, é interessante falar nesse ciclo, que quando a gente fala do ciclo espiritual, acontece um pouco semelhante, né? Uma vez que a palavra é anunciada ao coração, para as pessoas, o Espírito Santo traz no coração a revelação e aquela semente, ela brota. E, a partir do momento que a semente brota, aquela pessoa decide aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele decide que ele ora, ou então que ele está de joelho e se levanta, a partir daquele momento nasce um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa em Jesus. Então, ali, começa um ciclo, né? Está nascendo ali uma nova pessoa. A partir dali, vai um novo processo, né? Aquele momento a gente chama de justificação, depois ele passa por um tempo de discipulado até chegar ao batismo. Quando ele chega no batismo em água, é quando ele está começando ali a sua adolescência, né? Certo. Então, quando ele batiza, que ele confessa diante de Deus, diante da igreja, que ele quer aceitar, que ele quer seguir uma vida com Deus, a partir dali, começa o novo ciclo, que é o ciclo do amadurecimento. Certo. E esse amadurecimento, ele tem várias fases e vários processos. Maravilha. Então, o crescimento físico e espiritual, ele é natural. Sim. Ele é normal. Ele deve acontecer. Sim, sim. Então, e isso também não acontece do dia para a noite, né? É um processo, requer tempo, requer paciência, requer espera. Às vezes, eu vejo a minha filha, né? Minha filha, ela tem sete anos e ela fala, pai, mas desde os quatro ela já falava, pai, e quando eu for adolescente? Agora que ela tem sete, ela já está perto da adolescência, e quando eu for jovem? Então, quer dizer, os filhos, eles querem crescer espiritualmente também, né? Sim. Esse crescimento, ele se dá com o tempo, né? Certo. E esse tempo, ele não é muito ligado ao nosso tempo, né? Mas, assim, é um tempo que vai muito de como a pessoa se dedica nesse crescimento e também de como ele é alimentado nisso, né? Então, esse ciclo de maturidade, vamos dizer, na fase de adolescência, é quando aquela pessoa que conhece Jesus, começa a questionar o que é fé, o que é o amor, o que é o batismo com o Espírito Santo, o que é o poder de Deus, é possível eu ser curado, é aquele irmão, aquela irmã que quer fazer as coisas, de não, eu já quero ser liderança, não, eu quero já pregar, não, não. Isso é natural, é bom, é bom. Só que aí, o que acontece? É preciso ponderar e moderar essas coisas para que ele não se frustre logo, né? É muito interessante quando meus filhos eram, eles já são jovens, eram adolescentes, eles sempre dizem, pai, eu quero ir na festa, festa de aniversário, olha, tem horário, eu vou buscar vocês tal hora. Quando eu chegava lá, eu ficava lá, duas horas esperando, né? Quando eles chegavam, pai, chegava todo feliz, né? E aí eu estava lá, cara brava, né? Já era duas da manhã, né? Ele dizia, poxa, pai, se o senhor não gostou, falei, olha, vocês não sabem fazer final feliz, a gente combinou tal hora e vocês não estão cumprindo essa hora. Então, na realidade, na vida espiritual, é mais ou menos isso, né? As pessoas querem fazer o afã, mas ainda não é o tempo. Vai chegar o tempo onde eles vão poder desenvolver cada uma dessas coisas. É nesse sentido que Paulo fala o seguinte, que é necessário que a gente desenvolva a salvação. O que é desenvolver a salvação? Olha, desenvolver a salvação, eu, como eu estou falando muito para adolescentes, assim, eu uso muito aquela expressão lá de Jesus, quando ele, lá em Lucas, ele diz assim que um homem, ele foi construir uma casa sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia, né? Então, o que construiu a casa sobre a rocha, ele usou os fundamentos certos, né? Então, nessa nossa construção, nesse nosso crescimento, a gente precisa usar as bases fundamentais. Uma é a leitura da palavra de Deus, uma outra é a oração. Um outro ponto importante é estar ligado numa igreja, congregar, ter relacionamento. Um outro ponto importante é poder compartilhar sempre disso, né? Ouvir canções, estar sendo alimentado. Isso faz com que você cresça. Esse ciclo, ele se torna vivo e proveitoso. Porque muitas pessoas, às vezes, estão reclamando, não, é difícil seguir a Cristo, siga Jesus, mas é complicado. Eu não sou dessa ideia de que é difícil seguir Jesus, sabe por quê? Porque eu aprendi cedo que é sempre prazeroso servir a Cristo. É o que diz, né, também Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 12, diz assim, Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Então, a palavra é natural e requer que a gente cresça, madureça, né? Que é o tópico 2, que fala de crescimento espiritual. A gente já falou muito sobre isso, falou sobre a necessidade de crescer, sobre essa angústia, né, de querer crescer. Mas sempre, quando se fala em espiritualmente, nós temos um padrão, né? A olhar, uma referência, a buscar. Quem é esse padrão? Qual é essa referência? Como nós devemos buscar, então, esse crescimento saudável espiritualmente? Olha, isso é muito interessante quando a gente fala da igreja, porque muitas pessoas, eles abandonam a fé por frustração. Eles se frustram. Às vezes, eles colocam um padrão, o pastor, ou uma irmã do circo de oração, ou líder de célula, ou alguma pessoa. E quando ele começa a andar perto demais, vê que a pessoa tem falhas. Tem falhas, né? A pessoa é humano, às vezes tem... Sim. Eu sempre digo que o homem sem Deus, ele sempre tem uma anomalia, né? Então, a gente caminha para a perfeição, que é Cristo. Então, o nosso alvo não é o fulano, o beltrano e tal, tudo mais. Ó, igreja. O nosso alvo é Jesus. Jesus, ele é... Para quem nós devemos olhar, ele é a luz, ele é o caminho, ele é a trilha correta. Porque aí não há frustração, nele não há imperfeição. Sim, ele é perfeito. Ele é perfeito. Jesus é perfeito e você tem um potencial para crescimento, para ser também a semelhança de Cristo. Esse é o propósito. Para ser semelhante a Cristo, você deve experimentar a vida em abundância. Para ter uma vida em abundância, se renda ao controle do Espírito. Tome consciência de todos os privilégios, mas também das responsabilidades de agora ser um crente. Tenha compreensão da vida espiritual, que ela aumenta a partir do seu conhecimento, a partir da palavra de Deus que você aprende, que você estuda. Permita que o Espírito Santo controle a sua vida, tornando cada vez mais claro a existência do Senhor na sua vida e que você foi escolhido por Deus. Quando você começa a tomar sentido disso e que isso faz sentido para você, tomando esses privilégios, essas bênçãos para a sua vida, também assuma as responsabilidades e avance para a glória de Deus. No nosso próximo bloco, nós vamos falar do terceiro tópico e também da nossa aplicação pessoal. Fique ligado! Voltamos! Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que maravilha! Que aula gostosa! Estamos aqui com um bate-papo muito legal com o pastor Elvis Ribeiro, coordenador da Missão com Adolescentes da Assembleia de Deus em Belém. E estamos aprendendo mais de Deus com a lição número 1, Crescimento e Maturidade do Cristão, de um tema novo que iniciamos hoje, né? Crescimento e Serviço do Cristão, Maturidade e Mordomia. É um projeto de vida, é para a vida inteira que devemos aprender isso e buscar isso. E que maravilha que começamos e começamos muito bem. Olha só o que a gente já viu no tópico 1, ó. Crescer é normal, a gente já tratou sobre destinados a crescer, ciclo de vida e também o desenvolvimento. Crescer é normal. E o tópico 2, também falamos que o crescimento espiritual também é normal. Então, uma necessidade de crescimento, um padrão de crescimento e potencial de crescimento. Falamos também que Jesus é o nosso padrão de crescimento, é o nosso modelo de crescimento. E agora nós vamos conversar, vamos aprender juntos o tópico número 3, Destinados à Maturidade. Vamos falar de razão e propósito, em busca da maturidade e para a vida de Jesus. Pastor Elvis, estamos falando de maturidade, mas afinal de contas, o que é maturidade? Olha, a maturidade é algo que vem de Deus, no tempo dele, no propósito dele. Todo cristão, toda pessoa que conhece a Deus, ele tem um entendimento da vontade de Deus para a sua vida. A gente observa nos primeiros textos sobre a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é assim, a vontade de Deus na minha vida. Então, uma maturidade cristã é quando o homem e a mulher, ele reconhece de que ele depende de Deus, de que a sua vida está ligada a Deus. Ele não reclama das circunstâncias, ele simplesmente obedece ou segue os planos de Deus. Então, a gente tem como referência isso mesmo. A partir do momento que reconhecemos que somos carentes, necessitados e que precisamos da direção de Deus para a nossa vida, nós chegamos a uma maturidade cristã, mas ela não é perfeita, ela é um processo ainda. Embora ela não seja perfeita, nós temos um modelo que é perfeito. E mesmo que a gente nunca vai conseguir ser nesta terra perfeito, mas Deus vai cumprir a sua promessa no futuro de nos transformar perfeitos na eternidade. Então, nós temos uma busca de uma vida em busca da perfeição, cientes que não vamos conseguir, mas também confiantes, porque faz parte do processo de crescimento e de maturidade, confiar que um dia seremos transformados num corpo perfeito. É interessante que Jesus, lá em João 15, ele fala, diz assim, Eu sou a videira, vós sois o ramos, e todo aquele que está ligado em mim vai dar fruto, vai gerar resultados. Então, uma da, vamos dizer assim, uma medida para ver a maturidade do cristão é a produção dele. Ele está gerando vidas, ele aconselha pessoas, está compartilhando de Jesus para outras pessoas, está ganhando almas, está servindo a Deus. E isso não é possível sem estar ligado a Jesus. Essa maturidade, ela se mantém a partir do momento que estamos ligados em Jesus. E essa ligação, ela tem vários pontos, né? Uma delas é conhecer a palavra de Deus, né? Como a gente pode conhecer Jesus se a gente não lê sobre ele, se a gente não se aperfeiçoa nele, né? É interessante que Paulo fala assim, Cresçamos e prossegamos na sabedoria e no conhecimento e no entendimento de Cristo Jesus, que outrora era o culto ao mundo, mas hoje foi revelado a nós, né? É interessante isso. E um outro ponto de estar ligado é assim, algumas pessoas querem ser cristãos, perfeitos e tal, tudo mais, mas longe da igreja, longe do povo. Isso não é bom. Certo. Porque nós fomos criados para viver em comunhão, em harmonia, na igreja, com Deus, com as pessoas, né? Tanto é que Jesus, ele simplificou para terminar, dois pontos quando questionaram para ele assim, qual é o maior mandamento? Jesus disse assim, olha, eu vou dizer só dois para vocês que é a base de tudo. Primeiro, ame a Deus acima de todas as coisas e segundo, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então aí é a base para a gente continuar na maturidade. E o que é interessante, né? Que Cristo, ele devolveu para o homem, né? O que primeiro Deus deu, o homem recusou e agora Cristo vem e devolve para o homem a salvação. Tudo que o pecado tirou, Cristo vem e nos devolve. E muito mais do que isso, através de Cristo, agora nós recebemos, né? A natureza de volta, a natureza divina, através do Espírito Santo de Deus. Pastor Elvis, muito obrigado pela sua participação. Deus continua abençoando o Senhor e o seu ministério. E querido aluno, professor, para nós concluirmos, eu gostaria de ler 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 11. Tem tudo a ver com a minha vida e tudo a ver com a sua vida. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Então essa é a proposta, esse é o seu desafio, desistir das coisas de menino, de menina espiritual. A medida, a aplicação pessoal para a minha vida e para a sua. A medida que for crescendo em Cristo, você se tornará mais consciente dos seus novos direitos e das suas responsabilidades mais importantes da família de Deus. E que esse 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, seja um marco em sua vida, de modo que as coisas, as próprias de menino, sejam somente uma mera lembrança e você viva a excelência e a maturidade cristã. E como diz o nosso textuário de hoje, seguindo em verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que nos fortalece, o cabeça Cristo, o Senhor nosso Deus. Deus continue abençoando você, Deus continue abençoando a nossa Escola Dominical. Em espírito estamos juntos, na Escola Dominical tem mais de Deus. Deus continue abençoando você, Deus continue abençoando você. Legenda Adriana Zanotto